Oi galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu primeiro e tomara que vai ser meu último blog. Então hoje vai ser um dia um pouquinho chato, somente porque eu tenho muitas coisas que fazer para minha faculdade antes de que a escola saia para o break. Então agora estou fazendo meu projeto para minha faculdade. Então, e as computadoras, estou fazendo um pouquinho de editing. Agora são as 12, então meio-dia. Hoje eu me acordei muito, muito tarde, somente porque é domingo e é um micro-dia que eu posso fazê-lo. Então agora vou fazer meu café da manhã, porque ainda não tivesse a oportunidade de comer. Então vou fazer isso, vou trabalhar em meu projeto e tomara que mais tarde vou poder ir a uma festa. Então ainda não sei, porque eu tenho que terminá-lo. Então eles querem ensinar o que estou fazendo, porque acho que é interessante. Mas obrigado pelo clique no vídeo. Então, isso é meu projeto. É um documentário, então um vídeo sobre as experiências dos migrantes nos Estados Unidos e como a migração os afetou. Então eu fiz uma entrevista com minha amiga Maggie. Ela é do México. Eu também fiz entrevistas com outras pessoas que eu conheço. Mas minha favorita acho que é a entrevista de Maggie. Então eles querem jogar um pouquinho da entrevista porque acho que suas palavras são muito bonitas e suas experiências são muito importantes. Então vamos ver. Aquele aqui... Aquele aqui... para falar com sua língua indígena. Mas agora falar mais inglês somente porque não tem muitas pessoas que falam sua língua indígena. Então eu tive uma experiência muito diferente do que outros migrantes do México. Então por isso gostei de... 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 de seu experiência. somente porque faz um comparativo com os outros migrantes. Então, isso foi o vídeo. Agora vou trabalhar nisso um pouquinho mais e depois vou fazer meu café da manhã. Eu sei que vai ser às 1h da tarde, mas ainda tenho que comer. Então, antes de fazer nosso café da manhã, vamos falar com a minha irmã. Nós temos dois meses falando português juntos, então você quer dizer algo? Em português. Você não pode falar espanhol em inglês. Hoje. Não estou mentindo. Hoje, hoje, ok. Nós acabamos. Não quero falar com você mais. É um pouquinho mais tarde agora. Eu tenho feito meu café da manhã. Então, eu fiz ovos, assim, ovos com espinafre, com tomates e um batido. Um batido de proteína com espinafre e banana. Então, vou comer isso, vou trabalhar no meu projeto um pouquinho mais e depois vou amadear. Então, um pouquinho update. Update. Não sei se é uma palavra portuguesa, mas aqui estou. Estou fazendo minha tarefa agora da Universidade do México, somente porque agora estou atualizado em um programa de Direito Mexicano ao lado dos meus programas do ESU. Então, tenho que terminar isso. Acho que eu tenho que enviá-la às 18 horas. Em horas americanas é às 6. Então, tenho que fazer isso. Espero que termine. Agora estou, agora fico com, estou cansado. Fico com tristeza porque eu somente é feito tarefa hoje e nenhuma outra coisa. Então, é o fim de dia. Eu sei que eu tenho tido todos os dias fazendo tarefa, mas agora estou na Universidade. Estou aqui com minha boa amiga. Seu nome é Emily. Então, vamos fazer tarefa. Ela vai limpar tudo e eu vou terminar toda a minha tarefa com o meu projeto. Obrigado pelo VIEW. Lembrem-se de seguir-me no Instagram e Twitter. Os links estarão abaixo. Então, muito obrigado. COMENTRO 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 Legenda por Sônia Ruberti